Oi, gente linda! Como é que vocês estão, pessoal? Voltando aqui para continuar a organização do quarto. Vou desmantar essa cama. Vou tirar ela daqui, que eu quero esse quarto com espaço para me colocar os varal. Ainda mais agora que eu vou ter que estar pegando nossas roupas aqui. Aí vem pegar a roupa aqui para a gente trocar. Está tudo fechado aqui de varal. Vai ficar muito ruim. Então, vou deixar só guardar a roupa. Essa comandazinha que veio lá da lavanderia, vou deixar na cantinha ali. E o resto tudo livre aqui. É assim que eu quero esse quartinho. O colchãozinho vai ficar ali. Quando chega a visita, eu coloco meu menino para dormir na sala. Deixo a minha visita, dormi na cama dele. E ele dorme no sofá também. O colchãozinho também pode ser colocado para vir dormir. E assim por diante, né? Visita a gente recebe só de vez em quando. E aí, pessoal, falta mais quatro meses para vencer o humano aqui, né? Daí até lá a gente vai. Quando estiver chegando perto, a gente tem que voltar a procurar casas. Porque quando encontra, tem que ser tudo bem rápido para conseguir. Então, bora lá, gente. Ficar com muita conversarão, que vocês não gostam de muito teretetê, né? Vou desmontar essa cama agora. O marido está trabalhando. Mais tarde ele aparece aí no vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabei de esquecer a minha vassoura lá na casa da Ju no dia que a gente foi limpar lá. Guardo sem vassoura pra barrer aqui. Prontinho, pessoal. Tirei a cama. Ó. Ficou todo esse espaço. Já a mulher vai levar a cama também, não vou ficar com cama guardada. Cama é baratinho. Quando a gente mudar daqui, a gente compra outra. Aí, aqui, quando tiver roupa pra estender no outro varalzinho, eu coloco a cadeirinha do ladinho e coloco o outro varalzinho aqui, onde tá elas também. Olha ali. Ficou bem no rumo do sol. Aquele varal, ele cabe bastante roupa. Ele tem poucas... Tá só com as toalhas porque eu não lavei roupa, mas cabe bastante roupa nele. E ficou assim. Eu não vou tirar esse balcão daqui, pessoal, porque ele aqui dá pra passar roupa nele. Olha o espaço. Ele não atrapalha em nada aí. Ó, olhando daqui. Daí, aqui onde tá o balcão, ele tem essa tomada, ó. Daí, a gente passa a roupa aqui em cima. Aí, ficou legal. Aqui, passa a roupa, já também estende a roupa aqui. Todo esse espaço não fica a cama atrapalhando nada, porque se fica a cama aqui, a gente só deixa a bagunça em cima. Olhando daqui. Eu não sei, gente, porque desde quando a gente mudou aqui, tá com quase um ano já, né? Quase não. Falta quatro meses pra um ano. Eu já tinha visto esse cupinho ali na tábua, né? E até agora, eles não aumentam pro outro lado. Aqui mesmo, essa tábua não tem nada furada nela. Nem embaixo ali, ó. E nem em cima. Não tem. E o lugar que eles estão mesmo, ele é uma tábua dessas... Nessas duas tábuas aqui. Tava bom de tirar elas e jogar fora, né? É os cupinhos que tá ali, que a maioria tá ali. Eu já eliminava vários. Do lado que tinha minha roupa, só tem uma tábua que tem também uns... Acho que uns dois furinhos. Do lado de lá, esse canto aqui. Deixa eu trazer aqui. Esse cantinho aqui. Aqui. Aqui nessa tábua não tem furinho. Tem um furinho na parede aqui, do lado. Mas aqui não tem. Nas gavetas também não tem. Não tá tão mestrado, não. E no guarda-roupa do Wesley, que é da casa, também não tem nada. Nada. Nem um bichinho furando. Eles gostaram mesmo. É dessa madeira aqui. Deve ser gostosa. Agora eu vou passar um paninho dentro de todos eles. Vou guardar essas coisas ali. Barbante. Essas coisas. Tomara que eles não gostem de barbante, né? Comendo as barbante. Pessoal, olha o cupinho. Tava bem na beiradinha da tábua ali. Do oristiano ali. Que coisinha. Parece um cocôzinho de rato, ó. Tá bem quietinho. Daqui a pouco ele me dá uma mordida. Olha o tamanzinho. Ui. Vou matar. Gente, ele voa. Não sabia que o cupinho voava. 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 Oi amor! Oi! Estou gravando! Estou gravando aqui! Nossa menina! O que foi? Parece que passou o Catrino! Eu não sabia que ele ia falar o que era o Catrino! É o Ninho! Ninho de guacho! Estou jogando fora o que tem que jogar amor! Está tudo de perna para arriba! Você está arrumando ou está bagunçando mais? Amor esse aqui, eles meteram ferro e furou tudo hein! Ah! Mostra para o pessoal, enfia a mão dentro! Nossa! Mostra o pessoal metendo ferro! Olha o pessoal a camisa aqui que o Ezra me deu um tempão atrás! Dia dos pais! Na escola! Dia dos pais! Está tudo detonado! Enfia a mão agora e fecha! Deixa eu ver onde é que eles furaram aqui! Olha o buraco aí! Está vendo aí pessoal? Olha! Aqui tem um! Aqui tem mais! Aqui tem mais! Olha o bicho ferrado! Olha aqui! Mais aqui! Esse é uma furadeira! Liga o motorzinho! Vem com o motorzinho! Vem com o motorzinho! Vem bem pequenininho aqui ó! Aqui também! Como é uma camiseta que ele quase não usa, eu coloquei forrando aqui! Porque se furasse não pegaram as outras! Aí eles furaram! Eu só fechei a corda! Você quer dizer de... Ih! Pessoal! Ele estava morrendo sufocado com o plástico que eu coloquei ali! Aí eu fechei de novo! Tem vários mortos lá dentro! Ele ficou sem aire! Foi tão pego? O buraco que está aí! Eu vou passar uma cola e meter o plástico em cima dele! Eita bichinho danado! Eu vou colocar café amor! Que café que você vai fazer? É vaiar! Hã? Piquiri! Pessoal! Estou com saudade de você falar de café! É? Pessoal! Vou ali fazer um cafezinho! Chegou agora pouco pessoal! Daí eu vou ali fazer um cafezinho! Esse é o piquiri amor? É! É! Eu descobri que aqui no Cascavela tem uma rua piquiri também amor! Tem uma rua piquiri! Eu estava andando ali o GPS e falou assim Agora você vai na rua piquiri! Opa! Dá vontade de tomar café quando falou rua piquiri! Foi aí para perder medidas! Essa faixa ali... Ela derrete os... As gorduras... E o... Líquidos retidos! Quem tem retenção de líquidos! Colocar essa faixa aí! Mas por que você vai se cortar um landerinho? Vamos! Vou lá fazer o café pessoal com a água! Está morrendo de ferver! Tchau! 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 Hora! Tchauहruro! Ya da sono a这个 desay unite... A Susy costumou pedir para ir para ir para ir no banheiro? Baru... Banheiro dela lá em baixo... Porque eu não fico levando ela lá embaixo, porque quando a gente acostuma a levar ela lá embaixo, depois ela não quer fazer aqui dentro, ela fica segurando, né? E eu gosto que ela faz uma lavanderia pra não ficar apertada, com a bexiga enchei. Não vai ficar com problema na bexiga, né? É. Aí, foi morder a barra da calça dele, pedi pra ele levar lá embaixo, aí a gente desceu lá um pouquinho. Ficou esfregando a minha perna assim, esfregando, contentezinho, correndo pra cá, agora, um bondinho assim, puxar você na barra da minha calça, daí eu não me aguentei. Gostou do quartinho não, Diego? Ficou? O que que tá? Ai, meu Deus do céu, você me faz rir, viu? Só a cara dele já faz rir, viu? Gostei por demais, pessoal. Ué, gostou sem a caminhada. Agora ficou espaço assim, porque aquela cama tava lá atrapalhando, atrapalhando, eu entrava aí depois do almoço, aquela cama atrapalhando, deitava naquela cama e dormia. Agora que eu venho dormindo. E aqui eu vou trancar depois do almoço? O que, amor? Botei bem no sofá? Mas não durmo, hein? O povo conversa lá embaixo e... Você bate as coisas ali, bate a panela. Eu vou esconder aquela chave ali. Eu gosto de tirar uma sanequinha assim, depois do almoço, depois do almoço é muito de madrugada, pessoal. Cantar dos pratos pra ter em pé. Aí a gente tem que tá bem descansado, mano. O trânsito aqui do castelo hoje tá gelo, hein? É um carro na frente do outro, um carro na frente do outro, assim, um espacinho assim. Tá complicado. Mas é um na frente do outro, mamãe, e do lado também. É? É, você não sabe, não? Ah, eu sou do lado da mão na frente do outro ali, que é um multidão. Pensa no engarrafamento que tem ali. Engarrafamento, ué? Eu vou fazer o serviço sempre com essa cinta agora, que daí segura a minha blusinha, não mostra a barriga e já... Vamos segurar o bucho, né, mano? Lá no Paraguai tinha um cara que vendia bujingangas. Vocês imaginarem, ele vendia lá. Ia ter a bateria pra relógio. Aí ele vendia o cinto assim, daí ele chegava assim, tava assim... Senta pra barriguda, senta pra barriguda! Que vida do meu ia comprar com as batinhas, né? E ele falava com a boca cheia, né? O Paraguai meio alemão sabe? Senta pra barriguda, senta pra barriguda! A minha vassoura ficou lá na casa da Ju. Sabe pra quem que ela faz pra vender essa senta pra barriguda? Os maridos das barrigudas. Verdade. Vai, Suiz, vai lá, vai. Vai, meu bem, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Agora esse negócio é bom. Vamos pegar pra dormir assim, vamos estar no caminhão lá. Acordar novinho assim. Parece uma criança de 18 anos. Tirando um cisquinho aqui, porque a vassoura não tá aqui, né? Tem que usar assim. Amanhã você é renovado. É? Renovado. Que? Vou buscar mais um cafezinho, porque esse dia acabou. Você quer mais também? Eu já vou lá. Só vou mostrar pro pessoal aqui como ficou o guarda-roupa, a sua organização e já terminei. E a minha sua já tá muito. Pronto, pessoal. Já deixei ele arrumadinho. Coloquei esse banquinho aqui nessa parede. E passei o pano, né? Porque a vassoura não tá aqui. Tirei o pó dali. Vou mostrar pra vocês como que eu deixei aqui. Ó, eu coloquei o tapete ali, dobrei ele. Eu lavei ele esses dias, mas ele secou com pouco sol. Daí eu vou deixar ele dobradinho aqui e vou lavar ele de novo. Vou pôr na máquina de novo pra lavar. Ó, aqui dentro eu deixei a tábua enrolada assim, que o esculpim tá morrendo sufocado sem ar, porque tá tudo fechado. Essa aqui é a caixa que veio no notebook, eu deixei guardado ali, porque às vezes precisa pra alguma coisa. E aqui eu deixei fechado também, ó, pra eles morrerem sufocados ali. As tábuas que mais tem furinho é essa e aquela ali. Só essas duas. Aí fora isso tem bem alguma coisinha só. Aqui. Deixei assim, deixa eu ligar o flash aqui. Ó. Em cima praticamente nada. Deixei e guardei aqui esses livrinhos, bíblia. Ó, gente, isso aqui é uma bíblia, ó. Comprei essa capa aí, que lindo. Parece uma carteira, né? Ó. Aí abre assim. Ó. Parece aquelas bolsinhas, carteira. Deixa aí dentro pra não ficar pegando pó. E aqui também não deixei nada, só essa sacolinha ali que tem uns véu dentro. Aqui tem os meus relógios que tá aí. Umas bojiganguinha. Aqui também algumas bojigangas. Embaixo na outra não tem nada. Uma folha ali. E essa aqui também. Tirei todas as coisas. Só deixei essas duas bolsas aí. O que que tem aqui? Aqui tá o secador, a escova e a chapinha. E o ferro. As outras estão vazias. Tipo assim. Ficou bom. Agora aqui. É os calçados, né? Aqui é os meus. Esse aqui eu não provei, ó. O outro dia que eu vou colocar outro look eu vou pôr pra vocês verem. Ali. Ó. Comprei essa bota, gente. Usei ela só... Ui. Usei ela só uma vez, acredita? Não fez tanto frio. Aqui tá meu tênis branco. Outro tênis ali cinza. Sandalinha. O meu sapatinho nude vernizado eu deixei aqui dentro enroladinho pra não arriscar. Aqui tá os calçados do seu Donizete. Pantufo, butino. E aqui deixei essas duas bolsas. Outra bolsa. Mochila e outra bolsa. Aqui está o meu véuzinho pendurado. E aqui a minha parte de barbante. Gente, olha que coisa linda. Ai, esse amarelo aqui é um show, olha. Também dá pra fazer umas coisas bem colorido. E olha essa caixa aí que vem o ventilador. Tá lotada. Esse aqui tudo no plástico, ó. Ó, plástico, plástico. Acho que eu vou começar a revender barbante, gente. Aqui tem umas coisas de lã e várias linhas de algodão também. No plástico, ó. Nova. Ai, quero fazer umas coisas ali. Várias linhas dessas. Fia... É... Clea. Fia aquela liane, acho que é também. Várias marcas ali. Tem de amigurumi também. Aqui também é linhas também. Lã. Linhas. Deixa aí. E aqui também esses aí. Ficou assim. Isso aqui é a bolsinha que veio tripé. Eu deixei aqui porque quando a gente precisar sair tá fácil. Essas bolsas aqui eu gosto de colocar barbante dentro quando eu vou em algum lugar pra fazer crochê. E aqui dentro tem agulhas. Várias agulhas. Várias agulhas de crochê lá no bolsinho. Ficou assim. Ficou bom. Ali em cima tem uma bolsa com documento. É... É a maleta ali com documento. Esse pote aqui também de... Que vem agamassa pintado ele é... Também tem coisas de linha. E pronto, pessoal. Pronto. Arruma aí a macete aí. Oi, gente. Tudo bem com vocês, pessoal? Falei oi, gente. Lembrei da Amanda. Ela... Oi, gente. Como é que ela fala? Aí, galera. Como é que a Amanda fala? Oi, gente. Tudo bem? Sei o quê. Bem rapidinho. Tudo bem, gente. Espero que todos estejam bem. Nós estamos aqui tomando um cafezinho. passemos... Já é outro dia, né? A minha cara que já acordou há uma hora atrás já. Acordou daqui a pouco? Eu também acordo com a voz estranha. Eu tenho a voz grossa mesmo, não é esquisitíssimo. Quem? Eu. Aí depois quer que eu falo assim, né? Mas é a minha voz. A minha direção. Tomando no copo. Já com o jantar. Ai, Maria. Subiu da hora. Maria, ele está tomando café no copo. A tua chica, cunhada. Está lá dentro. Pegou o copozinho aqui. Copo familiar. Ele gosta de pôr no copo e ficar erguendo assim. Fica olhando. Olha lá. Está bom, hein? Quando está raro, você leva assim para o lado da claridade assim. E vê só aquela água de batata. Então, gente. Passamos só para encerrar o vídeo que eu organizei ali, né? O quarto. O quarto de cá ficou... Não ficou com nada de decoração porque vai ser um quarto ali para mim só. Colocar meus varal ali para não ficar varal aqui no meio da casa. Agora saiu o sol, mas os dias que não tem sol, eu não tinha onde colocar o varal. Colocava lá, tampava tudo o quarto e não podia mexer em nada. Porque ficam os dois no meio. Aí, agora sim, fica nos cantinhos, né? Fica aquele espaço livre para a gente estar movimentando ali. Que agora a gente vai estar usando aquele guarda-roupa. E não vai ter decoração nele por causa disso. Porque ele ficou um quarto só para usar ali com as roupas. Aí, no outro, vocês já viram lá onde ficou o guarda-roupa. Minha economia de barbante está lá. Chega a dar brilho nos olhos, né, gente? O pessoal ficou apaixonado pelo tanto de barbante. Você mostrou os barbantes para eles? Eles viram. Eu quero fazer uns suplá, uns joguinhos de suplá. Eu tenho que dar uma adiantada nos vídeos aí para ter vídeo, assim, para gravar. Para mim poder sobrar tempo para fazer. Porque eu quero estar fazendo uns para sortear aí para vocês. Já falei já e vou fazer. Né, amor? Se meu marido fizesse crochê, ele me ajudava. Ah, agora ele não vai te querer. Ele está trabalhando. Eu não sei como é que é o negócio de ficar cutucando aquela linha para lá. Cutuca para cá. E eu já tentei, né? Uma vez. Agora o intervalo que eu gravo com ele é quando ele passa em casa para almoçar. Tomar um cafezinho. E quando ele sair, igual agora que ele não saiu ainda. Daí a gente grava um pouquinho e ele vai... Ah, ele fez o seguro. Pega lá, amor, para o pessoal ver bem rapidão. Vamos poder me enrolar muito, senão o vídeo fica longo e eles vão brigar com nós. Fez o seguro, pessoal. No mesmo lugar que a Ju e o Wesley fizeram deles também. Esse aqui é o papel do seguro. O pessoal veio agora de manhã aqui. Vem aqui, né? Vem aqui e pessoalmente fazia aqui. 8 horas, mas já foi fazendo. E esse livrinho aqui? É um manualzinho aqui. Não sei que era um livro de história. Os devir, os prós e os contras, não sei. Eles... é um... é uma seguradora que fala? É oeste, oeste, oeste truques seguros. Eles atendem super bem, pessoal. Oeste Truque Brasil, no caso. Se der problema no carro, até 600km eles vão buscar. A Ju tem seguro com esse pessoal aí. Na verdade foi ela que indicou, né? A Ju e oeste. E... E quando eles precisaram, ao invés de dar um problema no carro, não sei o que foi na parte elétrica lá. Perto de Guarapuava. Pessoal mandaram o... Guincho. O guincho, né? Aquela prancha. Colocou o carro em cima. Na época até o... Os pais... Os pais do Wesley, tá? Vende táxi, tudo e o seguro cobre tudo isso aí. O seguro pagou até o táxi para trazer os passageiros que estavam lá. Tem... É conta terceira, cobre 100% do valor do carro. Então... É bom... É bom ter, né? Porque a gente tá na... No dia a dia aí. É... Agora ele... É bom, né? Pra trabalhar. A gente trabalha mais tranquilo daí. Porque... Se acontece qualquer coisa, né? A gente quebrado sem dinheiro, o que que vai fazer? Até numa... Na encruzilhada a gente tá cuidando, né? Vão o pessoal ali meio... Sim. Meio desapercebido e... Preciso tempo mesmo bater no carro de um colega nosso aí. Vem na... Na rotatóriazinha simples ali de perto do mercado ali, gente. Vem a área do lado e... Invadiu lá. Sim. E é isso aí. Então vamos encerrando por aqui, pessoal. Acompanha nós aí. Quem tá chegando no canal, seja bem-vindo. Vai dando like. Quem tá chegando agora vai se inscrevendo também. Gente, eu dou tanta risada com o comentário de vocês. Estão assistindo nós aí e não tá... Não tá... Escrevido. Vão se inscrevendo no canal. Ai, ai. Vocês dão risada das graças desse meu esposo aqui. E eu vou ler os... Pra derreter. Mãe, deixa eu falar que eu tô... Fala, senhorzinha. E eu vou ler os comentários pra poder responder vocês ali. Mas eu tô com tanta risada que também... Teve uma que disse que... Que o único resultado bom pra matar os cupinhos... Era põe álcool e põe a fogo. Diz que não ficava nenhum. Outros que passavam a hora queimado, né? Não, eu já tive essa ideia. Foi pra você. Vamos arrancar essas tabinhas e meter fogo. Aí mata. É engraçado. Mas se fosse meu mesmo, eu fazia isso. Tirava ali do quarto e põe lá fora e põe a fogo. Porque não tem jeito mesmo, não. É... Eu não sei. Teve uma que falou que tem que ver se é cupinho ou se é broca. Broca é uma furadeira, mano? Eu não sei a diferença não dos bichinhos. Eu vou pesquisar na internet pra mim. Eu acho que os dois furam, né? Porque... Eu gravei um takezinho ali com um na mão. Aí quem conhece já vai dizer se aquilo é cupinho ou se é broca. E ia voando o bichinho aí. Eu joguei no chão e pisei em cima. Por isso que aparece. Ele ia voando de outro lado, cai dentro aí. Já vai lá e faz o... A proliferação deles ali. Terminei. Beijos, pessoal. Deus abençoe vocês. Deixa o like pra nós aí. É isso aí, pessoal. Fica todo mundo com Deus. E fica todo nosso Santo Rapaz do Mestre. Até amanhã, se Deus quiser. E a paz de Deus pra todos. A paz de Deus pra todos os nossos irmãos. E pra todo mundo do canal também. Temente a Deus. Católico também. Beijo, gente. Tui!